O HOUSE IS MINE Como no último, amigos, Ziggler Massacrou-nos antes do combate Contra o Roman Reigns e O que é que o Silvio fez? Quem é a mesma, não é? Quem é a mesma? Se não viste, passa e vê Esse episódio que foi épico O pessoal que assistiu nos comentários Ficou doido e por isso se tu não viste Certamente vais gostar Aqueles que viram, certamente também estão de acordo Com o que o Silvio disse O Silvio está a gravar este jogo Depois da goleada que Portugal deu à Estónia 7 a 0 Eu sei que não tem nada a ver com este vídeo Mas se eles gostam de partilhar convosco E é com bons olhos, amigos, que eu vi Aqueles 7 a 0 Portugal está forte, está unido Não quer dizer nada, nada, nada Assim por aí além Mas pode ser um bom indicador Ainda antes de ontem A Espanha perdeu Com a Georgia por 1-0 E veio ser um jogo amigável Mas pronto, não quer dizer nada Se for preciso, a Espanha chega lá Ganha um jogo gostoso e é campeão da Europa Porque a Espanha tem uma seleção do caraças, né? Vamos esperar que Portugal faça o seu trabalho Aí está, Fandango a entrar, amigos Hashtag Portugal, amigos Todos aí a carregarem Mas todos, sem preguiça Vamos apoiar a nossa seleção Hashtag Portugal A spamar esses comentários Antes de começar o combate Aqui contra o Pandango Vocês podem já Aí está, a Seleza aqui A aquecer as mãos E... Vamos lá embora Ver o que é que dá Aqui Seleza a começar muito bem Aqui com um suplex Motherfuckings Engrapeita Pira-lhe a cabeça Abra-lhe Jornalizam Mãe de Deus Vai ser bom Vai ser bom Talvez Nós... Vai... Vai... Falharam o Coldline Muito bem, Fandango Sai, mas é daí És maluco ou o quê? Ai? Dropkick Fandango, Fandango Eu não gosto muito de dançar O Fandango Ai, cara Não é para estar no chão, meu Eu não te quero ver no chão Já estás todo marcado na cara Já está todo... Uou, agora mandou o meu Ou e alijou-me nos tintins Sério? Sério? Vamos onde, Seleza Legs drop, não Knee drop Mas eu tenho bastante Good-looking knees Deixa-me atacar com a knee Bem, estamos no movimento Seleza Seleza Mas olha que ela está a gozar Então anda cá Estás a gozar Vamos ao lado isto Então entra dentro do ringue Seleza Olha para isto Olha para isto, olha Fandango Anda cá Anda cá Anda aqui Anda aqui Apanhei-te na curva Vai buscar Amigos, não se esqueçamos Ainda com os truques de Roman Reigns Vocês têm que escrever Hashtag E o nome do próximo lutador Que vocês querem que o Seleza Encarne Em termos de truques e signatures And finishers Dean Ambrose tem sido o mais votado Aqueles que querem Dean Ambrose Continuem a votar nele Aqueles que querem outro Pode ser que ainda Ultrapassem os votos de Dean Ambrose E de facto Seja esse o escolhido Por isso Vamos embora também A fazer esse hashtag E o lutador Que vocês querem que se traga Os próximos truques Até ao próximo Purple View Se vai ficar com estes do Roman Reigns Mais um combate da nossa série Já estamos com cerca de 50 E poucos episódios Estamos já Fomos campeões da NXT Estamos perto Ou mais perto De ser campeões Dos Estados Unidos Acho que é-se por esse título Ou intercontinental Não, acho que é os Estados Unidos Que se está a votar Agora Dão-me uma branca Mas De facto Estamos a avançar na série Claro que o Seleza quer chegar Antes de ser o novo WWE Ao título mais Que toda a gente quer Heavyweight Championship Ele simplesmente lembra-lo Que ele está aqui Agora vamos lá Para a top rope Agora se ele se Vou acabar com estes guys No instante Não Uh, um pouco de sombra Vai acontecer aqui Uh E novamente Os jogos de mind São jogados Só fazendo sua presença Ah, a sério? Ah Que viragem épica Ele está por cima Do combate E meus amigos Vamos preparar O primeiro Superman Punch Do Roman Reigns A funcionar Em perfeitas condições Amigos Temos um finisher Que podemos também Um 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 Há Um Vou dar aqui Uma Assim Amigos Vou dar Um Um Assim Hãh Vou dar Aqui Uma Assim E vou acabar com este combate, mais rápido do que vocês pensam, imaginam, vai ser o fim do combate, 1, 2, e safa-se, como é que é possível amigos, com tanto a tarefa já está tudo vermelhão, só não me foco com que eu parto da cabeça ao meio, está fácil amigos, não está fácil, mesmo na pinha, mesmo na pinha, o combate dos 3 estrelas, espetáculo, é showtime, vão-se-los no ring, o mal é disto, anda aqui, e vai buscar, não vale a pena tentar um dirty pin, vamos subir aqui a porcentagem, Fandango está com o peito no partido, não sei se Fandango está à minha frente no ranking, para o combate pelos United States Championship, mas penso que não, se tiver, é bom, se ganhamos, conseguimos de facto, subir, ranking se calhar, subir de posição, se ele se continua, muito forte, vamos para o pinho, 1, 2, e era quase, quase amigos, Fandango está de rastos, Oh, aqui Fandango vai inverter, e já se fartou de uma porrada também, não é? Vai buscar lá para fora, Toma-lá disto, Agora é que vai amigos, Agora é que vai, Ou vai, ou racha, Oh my God, está morto, Está morto, morri de matado, Vamos para dentro do ring, vamos para dentro do ring, que eu tenho que ter umas contas horas que está acontecendo, É que está fazendo do ring, Olha para isto, Sério? Olha, Oh, o Fandango aqui a enervar-se, a acordar e apanhar o Silvio desprevenido, Muito bem, a trabalhar aqui no braço direito, Mas o que é que o Fandango vai fazer ao levantar aqui o Silvio, e muito rápido, muito bem, Ah, come on, Silvio, O corpo está passando a perda, e as ricas, As ricas deram o bruto do ataque, Mano, eu espero que possamos pegar um docteiro aqui, Para um precaução, A rica da perda da perda, pode fazer-lhe difícil de respirar, É meu, é meu, é meu, isso, Anda, anda, sobe, Dá-lhe, 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 Toma-lá mais, Toma-lá mais, Uma de cima para baixo, e agora toma-lá, Aqui está, Queres mais? Sim, a minha stamina já foi amigos, Estou completamente estourado, Vai ser, vai ser a mão do combate, Cabeça partida, Cabeça partida amigos, Nem vou dar, nem vou dar spia, Porque isso é, é desperdiço a tempo das nossas vidas, É desperdiço a tempo das nossas vidas, 1, 2, E safa-se, Ah, só o árbitro não começa a sabotar o jogo, meu, Está comprado o jogo, de certeza amigos, não está? Aqui está a coberta, Dirty pin, 1, 2, Está feito, Não dá de uma maneira, dá de outra amigos, Aí ele ali em cima ficou agarrado com fita cola nos pés amigos, Podiam pedir-lhe ter dado o spia e terminado de outra maneira, mas, Eu não queria de facto, Se ele ganhasse, Se ele ganhasse, Se ele ganhasse o combate amigos, Oh my god, Que superman punch, Abriu a cabeça, Oh Fandango, Mais um grande combate amigos, A meio da semana, Já sabem que no domingo, Vai vestir outro épico, Aliás, São todos, não é? Grande vitória, Olha, fiz a cena de autoridade, De vez em quando tem feito uns pontos, E por um lado é bom, Porque ganhamos uns SP, In your match with a green arm health, Com os braços, Grins, Porreirem, Porreirem, Vamos ver aqui, Que adversário vamos ter para o próximo episódio amigos, Vamos esperar por essa fase em que aparece aqui o nosso adversário, Talvez torna-se também interessante, E ficamos assim na expectativa de ver o próximo combate, Podemos também simular aqui, Ver se eles acertam aqui nos combatezinhos, Que se seguiram, Depois do meu, Deixa cá ver amigos, Antes de terminarmos, Também tem que olhar para o SP, Porque também, Deve estar perto de fazer um upgrade, Ok, Right Back versus Chamas, É um combate muito reinido, Eu vou apostar em Chamas, Mark Henry versus Dolph Ziggler, Mark Henry, Rusev versus The Rock, Do Rock, Daniel Bryan, Sting, Daniel Bryan, John Cena, Brock Lesnar, Que combate, Mais um combate épico, Mas o Silvio vai para John Cena, Vamos ver o que é que o Silvio acertou, O que é que não acertou, Oi, A sério, Vou entrar no combate do Dolph Ziggler, A sério amigos, Ainda bem que eu continuei, Porque, Isto ia fazer em off, Não, não, Ao fim e ao cabo, Não iam perder assim grande coisa, Mas, Era mais um pouco, Daqui, E ficou o episódio um bocadinho, Com o tempo, Melhor também, Já, Porque, Ia ser muito rápido, Porque o Silvio acabou, De facto, Com o Fandango, Em três tempos, Vai entrar o Ziggler, E o Silvio vai entrar, E atacá-lo pelas costas, Já está, Já está, Dá-lhe outra, Isto, Outra, Uma, Três, Lembram-se que o Silvio fez o mesmo comigo, Contra o Roman Reigns, Amigos? Exatamente, E aqui o Silvio agora deve-se ir embora, Ou então vai, Vai para o destino ao combate, Sério? Passou por remar, Que errei nem ao labo, Nem boa tarde? E isso, Se ele está em um bom modo, O que é que estou a fazer dentro do ringue? Pronto, Amigos, Agora vocês vão sair desta situação, Porque não mais vão intervir, Quer dizer, Se ficar ali a assistir, Se calhar ainda consegui fazer mais uma outra coisa, Mas não vou estar, A fazer mais episódio, Porque acaba por ser um pouco boring, Secante, Então vamos terminar aqui o episódio, Se ele simulou, E tinha apostado na vitória de Markham, Vamos ver se é isso que de facto, Aconteceu, Ou, Nem sei se eles me dão, A hipótese de ver quem venceu o combate, Porque eu me interrompi, Vamos ver já, Já, De seguida, Ok, Right back, Chamas, Chamas, Ganhou, Tal como se eles disse, Que Ziggler ganhar, Apesar de Siles ter atacado muito bem, Ainda conseguiu dar a volta à situação, Vamos lá simular o resto dos inventos, Drew Rock ganhar contra o Rose, Daniel Bryan ganhar contra Stink, E Sina ganhar contra o Brock Lesnar, Siles acertaste em todos, Menos neste combate de Mark Henry e Ziggler, Que supostamente até eram mais fáceis de acertar, Tendo em conta que, Tu entreviste na situação, Vamos ter o combate agora contra, Ziggler, E depois temos o Wrestleman, Amigos, Muito cuidado, Muito cuidado, No domingo vamos ter então, O combate contra Ziggler, E no meio da semana que vem, Vamos ter o Wrestleman, O Purple Crew, Vamos ver que combate temos, Épico, Nós continuamos aqui em oitava, Amigos, Devemos estar perto de começar a subir, Chegamos, É o detentor do título intercontinental, Se eu usar um bocadinho disso, United States, Mas não, Não é esse motivo que estamos a lutar, Intercontinental, Entretanto também, Pessoal de certeza que, E corrigiu o Silvio nos comentários, Ok, Vamos tentar ultrapassar Ziggler, Neste combate provavelmente isso vai acontecer, Depois temos aqui, Jack Swagger, Bad News, Barrett, Luke Harper, Neville, Ryback Goldas, Muita gente na nossa frente, No number one contender, Vamos ver se eles conseguem, Rapidamente chegar, E lutar pelo título, De Chamos, Vou tentar o mais rápido possível, Isso posso vos prometer, Vamos ver se dá, Se não dá, Mas também, Vamos curtindo aqui o episódio, Combate a combate, Não é amigos, Já sabem que isto não tem graça nenhuma, Até a próxima, E, Oi, Haha, Tchau,